Às 10 horas está marcada a reunião da Comissão Temporária do Senado que investiga a violência na região norte. Vai ser realizada uma audiência pública com a esposa do indigenista Bruno Pereira, assassinado no Vale do Javari, no Amazonas. Também participa dessa reunião Jader Marubo, líder indígena na região. Às 11 horas, Comissão de Ciência e Tecnologia. Vai ser realizada uma audiência pública sobre a minuta de um projeto de lei sobre um novo Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia.